Questão de número 68 da Santa Casa 2024. Eu vou ler com vocês, mas se você quiser ler primeiro, eu vou sair da frente. Cadê? Pronto. Pausa aí, lê, e aí eu faço com você, tá bom? Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um likezão agora, porque eu sei que você esquece depois. Se você nunca viu um vídeo meu, seja muito bem-vindo. Espero que esse vídeo seja muito útil para você. Bora! Nas transições de corridas automobilísticas, é perceptível que a frequência do som é emitido pelo motor de um automóvel captado por um microfone estático quando o automóvel dele se aproxima, é diferente da frequência quando ele se afasta. Ah, que fofo! Efeito Doppler. A frequência do som captado quando o automóvel se aproxima e a frequência do som captado quando se afasta em relação à frequência do som emitido pelo motor são respectivamente menor ou igual, etc, etc, etc. Efeito Doppler, né, pessoas? É o famoso... Esse... É agudo, frequência alta. É grave, frequência baixa. Tá legal? Então, quando está chegando no microfone, a frequência é maior. Quando está se afastando do microfone, a frequência é menor. A resposta desse exercício... Deixa eu ver se só lê a ordem de novo. Frequência do som captado quando se aproxima e quando se afasta, respectivamente. Maior e menor. Alternativa D de dado. Tá legal? D de dado é a resposta desse exercício. Mas estamos aqui, né? Você veio procurar ajuda nesse exercício? Então, deixa eu aprofundar um pouquinho de leve. Tá bom? Imagina o seguinte, pessoas. Imagina que você tem um carrinho aqui. Tá legal? Tá aqui o seu carrinho. Bonitinho. Aí, ele emite um som. Tá bom? Tem o som do motor dele, tem o som, sei lá, de atrito, vai emitir som. Enfim, ele emite um som. Tá? Aí, ele emite um som. O som, ele anda em 3D, mas eu vou desenhar em 2D, tá? Vai estar aqui, ó. Tá. Quando passar um tempinho, o que vai acontecer? Esse som, ele já vai ter se espalhado, né? Então, quando passar um tempinho, esse som, ele vai ter se propagado um pouquinho. Só que o carrinho, ele já vai ter andado mais um pouquinho pra frente, né? Ixi. Então, vai ficar mais ou menos assim, concorda? Então, o som se espalhou, e o carrinho andou um pouquinho pra frente. Mas, nesse momento, o carrinho emitiu um outro som. Um outro desses, ó. Centralizado nele aqui, bonitinho. Tá vendo, ó? Pegou? Aí, vai passar mais um tempinho. Quando passar mais um tempinho, o que acontece? Esse som aqui, vai se propagar mais. Esse som aqui, será que vai? Calma aí. Beleza. Vai se propagar mais. O carrinho, vai ter andado mais um pouco. E, nesse momento, ele emite mais um som. Olha o que está acontecendo com as frentes de onda que estão na frente do carrinho. Elas estão muito próximas. Tá vendo? Já as frentes de onda que estão atrás do carrinho, elas estão mais distantes. Então, um microfone que esteja aqui, ó. Tipo o meu microfone. Um microfone que esteja aqui, captando o som, ele vai ouvir uma frequência muito curta. Tá legal? Quer dizer, uma frequência muito alta, um comprimento de onda muito curto. Tá legal? Um microfone, por outro lado, que esteja atrás, o som vai chegar, ó, com comprimento de onda muito longo. Ou seja, com uma frequência muito curta. Estou fazendo certo isso? Estou. Baixa frequência, comprimento de onda longo. Tá bom? Aí, galera, mas tem um microfone só. É, então, quando o carro, ele está chegando no microfone, o microfone está recebendo uma frequência alta, comprimentos de onda curtos. Quando o carro passa o microfone, ó, o microfone está recebendo frequência baixa, comprimentos de onda longos. Isso daí chama efeito Doppler. Tá legal? e é por isso que a resposta é a D de dado. Beleza? É isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil e você tenha entendido essa matéria. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar nos comentários que eu tiro para você. Se o vídeo foi útil, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Sempre prazerzaço, revê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau!